Trabalho na Fidelidade, na área do IT. Dentro da área do IT, sou responsável por uma área que é composta por três chuvárias, uma área de gestão de projetos, composta por gestores de projetos e Scrum Masters, uma área de planeamento e acompanhamento, planning and performance onde está o PMO e que é responsável por todo o planeamento do IT em todas as suas vertentes. Planeamento de recursos, planeamento estratégico, planeamento dos projetos, planeamento das necessidades. E uma terceira área, o IT Finance, que é responsável pelo budget, pelo orçamento anual do IT e pela monitorização ao longo do ano desse orçamento. No setor da atividade, a grande transformação neste momento é, na minha ótica, é a forma como estamos a encarar o cliente. Até aqui o cliente no nosso setor era um número de entidade, era uma pessoa que de vez em quando vinha a contatar-nos quando tinha essencialmente sinistros ou quando vinha a pagar seguros. Hoje o cliente é uma pessoa com necessidades, com opiniões e é uma pessoa que nós queremos conhecer bem o mais depressa possível. E o cliente deixou de ser apenas o cliente. Nós queremos conhecer qualquer pessoa que nos contacta, que nos toca, nem que seja só a nossa app de ver qualquer coisa. E nós queremos começar a conhecê-lo antes dele ser cliente, para possivelmente mais tarde poder vir a ser cliente. E isso é um desafio muito grande, que é perceber quem nos toca, aonde é que nos toca e porque é que nos toca e porque é que não vai até ao fim o cliente está bem connosco. Esse tem sido um desafio brutal. Depois temos toda esta mudança da própria empresa e o mercado segurador em Portugal está a evoluir a uma velocidade muito grande, com necessidades muito diferentes do que eram antigamente os seguros, o que também nos obriga a andar aqui a correr contra o próprio tempo, para trazer propostas novas de valor ao mercado. Por um lado, o próprio mercado em si, que ainda é muito regulamentado, ainda é muito fechado. Por outro lado, um bocadinho a cultura do que é uma empresa de seguros. E temos que mudar um bocadinho esta cultura, que uma empresa de seguros já não é só uma companhia que já é a risco. O mercado de seguros mudou. Hoje uma companhia de seguros é mais do que uma empresa que já é a risco. que é uma empresa que presta serviços. E por fim, o peso ainda muito grande que tem todas estas necessidades, que nos obriga a ter para responder todas estas necessidades, nomeadamente fiscais e de supervisão. Há aqui muitas necessidades administrativas e pesadas que nós temos que ter. Muitas vezes falta de informação, muitas vezes falta de capacidade crítica de interpretar esta informação e muitas vezes falta de pragmatismo nas tomadas de decisões. Em processos de transformação, o Enterprise PMO, independentemente de como é que ele será composto, tem que ser parte integrante dessa transformação. Pode não ser o motor dessa transformação, mas tem que ser uma parte integrante dessa transformação. Não pode ser deixado lá. Pode não ser deixado lá.